No Estação Turismo de hoje estamos conhecendo Jutaí, no interior do Amazonas. O município, localizado a 750 quilômetros de Manaus, tem cerca de 23 mil habitantes que vivem basicamente da agricultura e da pesca. E embora pouco explorado como destino turístico, saiba que essa pequena cidade da região do Alto Solimões pode te surpreender pelas suas belezas naturais e pelo seu povo acolhedor. Música E uma outra opção aqui do município de Jutaí também são os sítios, as propriedades particulares. O Austin, a gente está aqui em uma propriedade particular, é uma coisa que é muito comum no município de Jutaí. Mas a pessoa que vier de outros municípios conhecer também tem a oportunidade de vir nesses sítios. A maioria dos proprietários até disponibiliza para as pessoas poderem vir no dia de descanso no lugar como esse. É verdade. Como vocês podem observar, Jutaí tem um destino turístico grandioso. A gente é cercado de belezas naturais, como vocês podem observar através das imagens. E a gente sabe que qualquer pessoa que possa vir até conhecer Jutaí vai ter a oportunidade de conhecer todos esses pontos turísticos que estão pouco estourados até hoje. Até porque a gente não teve a oportunidade de fazer divulgações sobre esses determinados locais. Mas a gente espera que no futuro bem próximo esses destinos turísticos sejam estourados e sejam bem conhecidos por todo o estado do Amazonas. É como você falou, o município reflete riquezas naturais aqui no lugar como esse onde a gente está. Você tem opção de tomar banho de rio. Quem gosta de pescar, pode pescar. Você tem um contato com a natureza incrível. E é só vir aproveitar, né, Gosta? É isso mesmo. É só vir aproveitar. Até porque a cidade também oferece condições para que as pessoas possam vir. Nós temos aí uma grande cadeia de hotéis que podem ser explorados também. Os hotéis são muito bem acolhedores. E que as pessoas podem vir tranquilamente e vão ser muito bem acolhidos pelo nosso município. Porque a população também é uma população que acolhe muito bem e sabe receber as pessoas que vêm de fora. Isso é verdade. Esses dias que nós estamos aqui, nós estamos sendo tratados como se estivéssemos em casa. E já está dando uma saudade que já está perto de a gente ir embora. E já está dando uma saudade que já está perto de a gente ir embora. E assim como Jutaí, nossa Amazônia é repleta de belos lugares. Lugares estes que são cenários para o quadro Andando pela Amazônia. Lugares estes que são cenários para o quadro Andando pela Amazônia. E o Andando pela Amazônia de hoje começa com a Bele Cristine curtindo as cachoeiras lá de Presidente Figueiredo. O Hernan Herrera foi conhecer o nosso belíssimo Teatro Amazonas. E olha aí a Bárbara Vinagre posando para as lentes do Estação Turismo com a Ponte Rio Negro como cenário. O Anderson Miranda aproveitou um desses fins de semana para conhecer um hotel de selva na nossa região. E a Jaqueline Nascimento foi visitar com a família as belezas de Belém do Pará. E a Jaqueline Nascimento foi visitar com a família as belezas de Belém do Pará. E o programa de hoje está chegando ao final, mas continua lá na internet. Acesse facebook.com barra Estação Turismo e acompanhe mais detalhes, mais imagens dessa nossa viagem aqui para Jutaí. Hoje nós conhecemos a beleza natural desse município que é um destino turístico ainda pouco explorado, mas que vale muito a pena ser conhecido. Então, quando puder, não deixe de visitar Jutaí. Eu, inclusive, não vou resistir às belezas naturais, vou dar um passeio de canoa. E a gente te espera no programa da próxima semana. Até lá! E aí 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 E aí